Guiné-Bissau, governo brasileiro para o fim de violência das mulheres contra homens. A ministra guinense da Mulher, Família e Solidariedade Social apelou as mulheres para acabarem com os atos de violência contra os homens que consideram ser um retrocesso da luta pela igualdade de gênero. Conceição Évora, ministra guinense da Mulher, Família e Solidariedade Social falava de uma cerimônia de homenagem pública à mulher guinense cuja data é hoje assinalada através de uma tertúlia organizada pela Liga Guinense dos Direitos Humanos do bairro militar dos subúrbios de Bissau. A tertúlia roda da mulher junta durante a grande parte do dia de hoje. Dezenas de mulheres de diferentes organizações da sociedade civil e jovens do sexo feminino para um debate sobre os problemas relacionados com a violência baseada no gênero. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, disse no seu discurso que o gesto simboliza a homenageia, a força e a coragem, a abnegação, a extraordinária capacidade de luta e resiliência da mulher guinense na sua luta pela dignidade humana do país. Augusto Mário justificou ainda a escolha do bairro militar para a realização da Horda da Mulher como forma de reconhecimento do papel das mulheres na mediação comunitária do combate contra a violência baseada no gênero e na promoção da paz. Violência contra os homens A ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social saudou igualmente as combatentes da liberdade e da pátria destacou o papel da mulher nas conquistas alcançadas desde a independência do país em 1973 mas exortou a que se põe fim a onda de violência perpetrada pela mulher dos últimos tempos. É inaceitável verificar hoje situação em que a mulher agride o marido. O companheiro ao ponto de cortar-lhe o seu órgão genital, observou Conceição Ébora. Nos últimos tempos tem surgido relatos órgãos de comunicação social de casos em que mulheres cortam os genitais dos maridos após discussões ou cena de ciúme. A ministra da Mulher e Família definiu que a violência não é apenas quando o homem agride a mulher e referiu que a Guiné-Bissau já deu passos importantes do combate a fenômenos que coloca em causa a dignidade da mulher, disse Não é possível hoje verificar que estamos a andar para trás sobre o governante realçando que várias mulheres se encontram detidas à espera de serem julgadas em casos relacionados com a violência contra os companheiros. Ex- gavem essa prisão e se glue com as honestidades que conhecem a arte e кожsomeres. 잘ublique tentativo Põe menos Desde sempre Man doença Des freio Antes Justc нас ligt Até só Só So Em